Oi pessoal, tô aqui invadindo o canal do Hélito pra dar um review sobre esse inflador elétrico de bexigas Masile, aqui que eu comprei na Amazon, ele foi baratinho, o aluncio dele tá aqui, foi R$123,90 Vou deixar o link aqui na descrição, e eu comprei ele pra solucionar o meu problema, né, de encher as bexigas Nas sessões de ensaio que tinha aqui, que tinha balão, e o seu Hélito não queria encher nenhum balão E eu sobrava pra encher o balão tudo aí na boca, aí eu disse assim, quer saber de alguma coisa? Eu não vou me acabar de encher balão não, eu vou comprar um inflador Pera, Olivia, vem, vem ainda E aí eu comprei, né, e resolvi testar pra fazer o primeiro ensaio, que foi esse aqui E eu gostei bastante, eu só achei um pouco estranho porque ele é muito potente Ele vem assim, ó, tem dois bicos que saem lá E aqui é o botão, pra ligar, pra ficar saindo direto Aí o fio vem aqui guardado, ó Parece de brinquedo Aí tem duas opções pra encher Ó São duas taísas de ar É um aqui E a outra aqui Essa azul, ela funciona por É, apertando nela, aí sai o ar E tem a opção também de apertar aqui no botão, aí fica saindo o ar direto Eu vou encher aqui, essa daqui Vou segurar os dois balões e apertar, empurrando pra baixo, essa é a azul Ó, como é bem rápido Aí eu geralmente faço assim, eu encho dois de uma vez e vejo o tamanho e já amarro direto aqui Um no outro, pra montar o ar que ser mais rápido Aí caso precise Caso precise, é, diminuir Eu faço assim E aí eu coloco assim pertinho e vou comparando Mas tem uns medidores que depois eu vou procurar Que são de papelão, que a pessoa passa o balão dentro do furo E aí já sabe o tamanho certinho Mas eu, como é a primeira vez que eu tô fazendo, eu tô fazendo mais assim no olho mesmo E eu gostei do resultado Só que tem uma coisa também, que é o segredo pra fazer esses arcos É que tem que comprar em tamanhos diferentes Essas bexigas são todas no tamanho 7 Aí eu encheria umas mais do que as outras Pra ficar esse efeito de umas maiores do que as outras Mas o correto seria ter comprado dois tamanhos diferentes, no mínimo Poderia ter sido o 9, pra fazer umas maiores E o 7 E aí eu comprei, do azul, eu comprei essa pequenininha aqui Que eu vou, é só uma pra testar Que ficou interessante, que é um metalizado Ele é do tamanho 6,5, se eu não me engano Que ficou um resultado legal Só que tem outro, porém também Que o formato dos balões varia Esse daqui é o formato pera E os outros são redondos E aí eu não posso encher demais Senão eu fico muito com tudo Porque é realmente o formato da pera E aí tem que se atentar a isso também Aí eu enchi uns mais do que os outros Pra ficar assim, de tamanho variado E colei as abelinhas do tema Que era de 1,5 Aí eu me inspirei no Instagram Vou deixar aqui a inspiração pra esse cenário E eu gostei bastante do resultado Gostei da máquina Ela é muito prática Adianta muito E vem com esses bicos aqui Que você pode encaixar Pra encher bexigas que são de tamanho menor Porque o furo aqui do bico Fica mais fácil de encaixar Aí tem a opção de ligar aqui E encher direto Todo o tempo Já ir colocando, tirando Ou apertando Que é o que eu prefiro Que é mais fácil de controlar Tá aprovado? Tá aprovado Recomenda pros inscritos? Eu recomendo Fecha pro pessoal se inscrever Você nem disse que o canal é meu? Pessoal, se inscrevam aí no meu canal Nesse aqui não, né? Nesse aqui é meu canal Esse canal é meu Ah, agora é seu, né? Ah, tá certo E fiquem ligadinhos aí Pra mais dicas de utilidades Pra cenário de fotografia Ah, e agora aí tomar conta mesmo O canal é disso agora, né? É, também É tudo por aqui Tchau, pessoal Esse daqui é o Oliver Tchau, Oliver Tchau Ele tem medo de balão Tchau Tchau Tchau